Ai, cara Fica falando do teu vídeo, eu vou dar banho, cês vai ver Deixa eu sair, cara Salve, meus unidos Passando esse vídeo, só pra lembrar vocês Que eu estou online no Steamcraft E tá rolando sorteio de Orbe do MSI, cara Então cola lá e vai tá rolando também Sorteio de Passe do MSI, beleza? Então o link tá aqui, ó Você pode tanto entrar pelo seu computador Como você também pode Baixar o aplicativo pelo celular Quem estiver baixando o aplicativo pelo celular, é bem fácil Você vai no PlayStory Baixa o aplicativo do Steamcraft Beleza, não precisa de criar conta Você pode fazer login com o seu Gmail mesmo, cara Você faz login com o seu Gmail, confirma a sua conta No seu Gmail Faz isso, beleza? Depois tu vai no aplicativo Você vai no canto inferior direito ali em eu Depois tu vai em convites Tu bota o meu código, todo mundo que estiver fazendo isso Vai, eu vou estar adicionando E botando no meu grupo do LOLzinho Lembrando que não precisa de fazer isso pra poder participar dos sorteios Das órgãos da MSI É só você entrar na minha live e deixá-la aberta Você pode entrar pelo celular ou entrar pelo PC Só de você estar online, você vai estar me ajudando Porque eu recebo por minutagem no Steamcraft E você ainda vai estar participando do sorteio Fechou? Tamo junto, meus lindos Um ótimo vídeo E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão Rapaz, alguém mais está com um lagzinho no LOL, bem sutil? Olha só aqui isso Parece que eu estou com mais MS do que eu realmente estou Eu uso muito essa desculpa quando eu sei que eu fiz Ah, cara Estou falando sério, velho Isso está há três dias e eu não sei o que fazer, cara Você fica caindo Verdade mesmo Eu fica caindo muito, mano, ultimamente, velho Eu voltei, então você rende Os caras estão sendo amassados aqui já, hein, velho Ah, você está muito esse top, hein Aproveita Olha lá, olha lá Olha Os caras nem cliques aqui, velho Coitado, mano Tá, meu tipo está aqui de suave Cara, tipo você tocou um lagzinho sutil, tá ligado, rapaziada? E dá ali, bot Olha, nida aqui, hein Ela fez o lagzinho? Não, né? Ainda não Rapaziada, agora Ela está... Ela está mal par, né? Ai, mano Não passou entre o Minion, velho Estou sem os dois potes Cara, um lagzinho muito sutil, tá ligado? Quase não dá para perceber, mas tipo, atrapalha muito Todo canto joga em agressivo Quando chega um hang, vira um gatinho Inverteu os papéis Inverteu os papéis Fui-ah Aqui Cara, se nós dois metemos o Ignite no cara dele, ele vai pegar fogo Ele vai virar o break Ajuda aí, BT, na maronga, você acha que não? Eu acho que vai Tá, eu te dou cover para ver com ele Essa foi base, provável Cadê essa nida? Cara, ela estava power farm, velho Ela podia estar agora, hein É, ou ela deu B e vai Será que ela vai contestar? Acho que não, né? Vai ser free Beleza Caraca, quase Matei, matei, matei Ai, ai, morri É, matou Matei, matei, matei Matei, matei o Flew Tava tudo de bom, Flew Tranquilo Matei o cara na torre Nossa, 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 BT Ah, mano, relaxa Caralho 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 Muito diferenciado Mano, essa nida ali não é Você liberou o Voic, sim E aí, Bubu Mael Ela não erra, velho O Julião bugou minha mente O Julião bugou minha mente, velho O Julião Eu passei, mano Matei, eu falei Então pronto Eu subi Eu matei Era pra matar a Luce Na torre lá, velho Porque tava teleguiado pra ela lá O Minion se jogou na frente Tá morto, hein Precisa de mim não, né? Precisa Comunicação, time Foi mal, foi mal Ele quer concentrar Ó, subiu a Lissandra aí, hein Lissandra tá no bumbum de vocês, velho Ah, eu tô sem meu o quê? Lissandra tá aqui, ó Em algum lugar Deixa eu destacar Ah, não vai Dei TP atrás também, ó Ah, é de vocês Tá sim, mano Caralho Ele tem flash, ele tem flash Ele não tá em flash não Ele tem flash não Visão, dê visão Matei, matei Fechou Matei, matei, matei Sai, sai, sai Sai Boa, boa, boa Caralho, é muita emoção, velho Não aguento não Tô ficando velho, velho Tá sem GP, tá sem nada agora no top size Eu sou muito ruim de farmar, velho Meu Jesus Cristo, cara Ah, não sei, Misael Eu consigo bater ela Não consegue, esse cara é muito bom E a Lima Lima, tudo bem, cara Só vim, só vim Ó, Lissandra subindo, hein Mas tá bem longe Ó, Lissandra subindo, hein Mas tá bem longe ainda Agora vai usar o E Agora vai usar o E Coitado, velho Na moral Você tá passando fome, né, velho Pelo amor de Deus É o E-Trade? O E-Trade, isso daqui Tô entendendo Tô com dois caras e quatrocentos Mano, imagina o nosso nível C, Cheirado Puta que pariu, velho Cheirado Cadê o Cheirado? Tá aí não, não vai? Ah, tá aqui, mano Ah, tá quietinho aí? Ah, ele tá com vergonha, né? Ah, tá concentrado, pô Caramba Não leva na brincadeira que nem você, Julião É bom, pô É bom, pô Então não pode entrosar aí, pô Caralho, velho Vocês estão machucando essa luxa aí, filho Coitado, mano Caralho Eu sei como é que era ser bulinado assim, eu não conheço O quê? Eu fiz dele, cara É, ele quer Fica falando do teu filho, eu vou dar banho, vocês vão ver Deixa eu sair, cara Ganhei naquele cronômetro, porque aquela ultima que tu ia me acertar lá, o cronômetro salvou eu, velho Cara, eu não dei tab, velho Eu não dei tab, então É, então Sorte que eu ganhei na runa, praticamente, aquele x1 lá E dali tá descendo Será que essa lida é mono? Na moral, tô sem piedade agora, hein, mano O carro tinha ficado inativo no top, hein Vou deixar ele falar mais não Tá, tô cut, hein, velho Deixa eu fazer uma brincadeira agora Se o cara vier a drag e a ghost Ai, mano Correu Ai, velho, o cara é muito bom, velho De luta Um base, um base, tem dinheiro lá Tem mais, né, bobagem Bora Icássio, valeu pra contribuição, meu brother Vou parar o conselho, não sei se eu tenho esse meu nick Fechou, Cidundum Valeu, brother Por isso que ele é bom O Xiga é um dos monos que eu vejo que não é bom É só ele que eu não vejo Porra, tô no meio da trocação e ele falando merda, velho Meu Deus O cara tá desestabilizando o psicológico Eu tô no meio da trocação insana aqui E eu tenho que ver o DJ não falando Ah, que mono, cara Ô, ô, o Renga Eu tava falando com a rapaziada aí, velho Que meu Renga tá pesado, tá, velho Se quiser bater uma gameplay de GP aí, ó Inverter os papéis A galera eu vi lá, eu vi teu vídeo lá, pô Caralho, mano Mano, na hora que tu postou o vídeo A galera já mandou logo lá no WhatsApp Falou assim Eu também, pô Eita, isso aqui tá morto, velho Eu tô jogando de renga Eu tô jogando de renga Eu falei, caralho Ele tá morto Pelo amor de Deus, é um estúdio que tá morto Caralho Vem a senhora Você vê, mano A próxima é a outra, a calcinha, velho Sem dó nem piedade, mano E dali tá aqui em cima, hein o cara vai ficar solo na torre ele tá feliz tá um beijinho aqui agora tá com os vídeos valeu misael tamo junto cara eu fiz jeito que caia também deixar ligado e mutado muito obrigado meu brother tamo junto é que a idade você vai ficar matando o carro 20 vezes segundo tá gravando cara a vida é uma grande gravação grava todos os vídeos que jogam a cara o louco e quem voltou muito pesado é pressão top cara vou de beijo ladrão vou até ativar o walk nesse nessa flex e tem um arde aqui né toma mas ele tá aí eu te acerto mano acho que tá nível 6 nível 9 o bolso do homem o velho esse lag zinta anil tá me acho que eu falei se rapaziada adeus foi bom te conhecer churro vai vir vai vir po chan e ou vai ter um 133 em vai vai não peguei no caminho E eu tenho, mas estou morto. Eu preciso andar ali, Sandra, não tem não, não tem não, porra. Ela lutou em mim, né, porra. Ai, com cê nem o Caralho, velho. Eu tenho, mas estou morto, eu caguei, velho. Porra, você não viu ela lutando em mim, não, cara? Você tava vendo, foi, porra? Ult aí, bot, hein, velho. Faz essa festa aí, velho. Foi isso aí, velho. É isso, sai no lugar errado. Quer ajuda, quer ajuda. Ué, como cê saiu na Kai'Sa e soltou a Lux? Clip. Como tu fez isso aí, velho? Que porra é essa? Falar que o casão tu tá passando, amor, velho. Já deu open top aqui já, velho. Eita. Que isso, mano. Ai, caralho. Quem chegou aí? Ali da Johnson aí. Menino lindadeira, menino tigre. Que delícia, velho. Que delícia, hein, apura. Ficou perdendo meu tempo. Ficou, velho. Tá brincando, cara? Só puxa. Mas jogar contra Hangar Free dá-da na Lame não dá, velho. Não dá pra chegar perto, velho. É, eu tô deixando o cara que... Eu quero avançar pra torre. Ai, chegou a doer, velho. Gente, tu não se conforme. Só e o reto, mano. Olha os outros que tá mandando skill em mim, velho. Ah, mano que merda aqui, que serviço online. Vai dar na Vale. Ah, deu pra sair, Tassuaz. Gastei meu ar. Vai tocar de gold. Tá, então tudo tranquilo. Chameu. Hum, ele ficou em rota. Interessante. Pode ser. Você quer ficar saia de Chigo, a gente vai midir? É, faz aí. Segue seu coração, Julião. Você que é o Shot Caller, cara. Eu sou o melhor... Tu não tem que impedir. Você só tem que guiar, cara. Você não pede. Você fala, porra. Pode ficar sossegado. A confiança no ADC não é tão grande que eu devo. Tô jogando um Renga, Julião, um BT. Luzera ficheirada. ADC no mid, né? Salve Power Guida, tudo bem, cara? O quê? Salve Lima Lima, tudo bem? Blue é pro mid, não pro ADC. Não, pô. GPzão precisa de blue, Chigo? Ah, pelo menos... Cara... Depende. É bom? O CDR é bom, né, cara? Mas em questão de mana, depois que tu fechou seu fulgor barra 30, não falta mais, tá ligado? Agora quando ele vai pro ataque. Ó aqui quem tá aqui no mid. Aí faltou conhecimento da minha parte. Não compensa mais por causa do CDR, né? O CDR é bom. Não, sim. Eu pensei depois que você falou. Eu já dei aquela pensão. Vai morrer, vai morrer. Ele tá maldosa, hein, velho. Que? Não. Não. Tô mil. Tá tancando o cheirado. Que? Pô, esse flash com os ônibus, que pô é essa? Que gerenciado, pô. É que ele flechou, não deu barreira. Ele falou, fudeu, vou ter que tacar os ônibus agora. Tô louco, velho. Tô vivo. Abraços. O melhor goleiro, muito obrigado, galera. Sim. Só as defesas aí, Julião? Hã? Só as defesas? Ih, mata viu aí, tudo bem? Ah, não passa uma aqui, filho. Como assim, o live tá pesado aí, Julião? Não sou o Julião, cara. Ah, meu Deus. Aí, o helper, eu vou cair, pode ser. Um cara que eu vou cair. Você tem que não conseguir comer, nada. Ele não me desvegar. É, não, eu sou o pau. É, eu sou o pau. Ai, eu sou do reino. Se você quiser uma das minhas dicas, eu vou cair. Isso, eu tenho um teto... Ah, eu sou o seu reino, né? Eu sou do reino que eu pede aqui, né? Como assim, o reino. O reino vindo, agora eu pegue. Eu vou cair. E aí me ajude, por favor. A gente passa aqui, suave. Suaves na nave. Pegou. Vai lá, vai lá, o cara não... Ah, meu Deus! Eu tô tancando! Hum, quase foi. Aqui não é live do IGU, my bad. Eu vi esse auto-ataque, cara. Coitado dessa Kaiçá, velho. Não tem que ir mais lá jogando a rota lá, velho. Verdade, mano. É, a galera tá boa. 08, 0401. Zona sua estratégia tá dando certo, valeu? Challenger. Challenger quase desafiante essa flex. Dói que tá, mano. Tá funcionando mesmo. Pergunta a Nida que patrocinou. Vamos lá, velho. O game já acabou, praticamente, na real. Pior que a Nida ali é a única que tá tentando lá. Cara, tava multado aqui em IGU, velho. Ô, BT, que você tinha perguntado, mano, da Trindade. Eu tô falando aqui, sei que colher. É, isso que eu achei também. Falei, porra, será que... Tô procurando, tô esperando a resposta, ué. Cadê, velho? Mas, qual foi a pergunta sobre a Trindade? Não, por que que a Nida faz? Pela... Então, é... Por conta da build... Ela é baseada na runa, tá ligado? Ela estaca pelo CDR. Então, foi isso aí, rapaziada. Né? Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Assista outros vídeos. Se inscreva no canal. E os meus mais sinceros e singelos, valeu, irmão.